Os Upanishads constituem o esqueleto filosófico e espiritual da cultura da Índia. Das páginas da Revista Esfinge para o podcast da Nova Acrópole, o artigo de hoje chama-se Conceitos Filosóficos dos Upanishads. Os Upanishads, com seus hinos, diálogos, poemas e explicações, constituem, ao mesmo tempo, o mais formidável e mais antigo tratado de filosofia que nos chegou, quase intacto. A aprendizagem oral, durante mais de mil anos, serviu de conservação, sendo necessário forçar as capacidades mentais para garantir a sua continuidade. Quem abre a porta ao misterioso Oriente de forma decisiva e vai revolucionar o século XX é Helena Petrovna Blavatsky. E direta ou indiretamente, muitos dos conceitos da filosofia védica, incluindo os Upanishads, são familiares a todo o mundo ocidental, que aliás o é cada vez menos. Hoje, quase todo mundo já ouviu e ainda conhece o significado básico de Karma, a lei de ação e reação. Dharma, a lei universal da ordem, verdade e justiça. Maya, a ilusão da existência, que aparece como um sonho efêmero no meio da eternidade. E cada vez mais, são mais familiares os conceitos das três gunas, ou qualidades da matéria, que constituem, em diferentes proporções, tudo o que existe em todos os planos de consciência. Atma, o eu verdadeiro e eterno. Brahman, o absoluto. A realidade. Sat, Shitt e Ananda. Ser, consciência e felicidade perfeita. O triplo logos de Platão. Sansara, a peregrinação pela infinidade de vidas ou reencarnação. A sucessão de tudo o que nasce, vive e morre. Budi. A luz do discernimento, sabedoria ou inteligência pura. O Aum, ou símbolo de Deus em sua expressão tripla. Brahma, que abre. Vishnu, que preserva. E Shiva, que destrói. Fecha e renova. Prakriti, ou natureza material. E Purusha, o espírito. Moksha, ou liberação definitiva, equivalente ao nirvana ou extinção do eu ilusório. Eka, advaita, ou um, sem dois, e um longo, etc. Todos esses termos, cada vez mais comuns em nossa língua, nasceram nos Vedas e nos Upanishads, e foram o esqueleto filosófico e espiritual da cultura da Índia por pelo menos 3.000 anos. Logicamente, muitos desses conceitos sofreram transformações a partir dos hinos védicos e durante o hinduísmo. Ou ainda, matizes diferentes no jainismo e no budismo. Mas não deixaram de ser conceitos básicos e definitivos. Desde seu significado em sânscrito, até seu uso em diferentes contextos, esses termos referem-se a imagens mentais muito claras, símbolos ou metáforas, do que indicam no céu da ideação pura. Mas, além disso, reinam em suas explicações a alegoria, a comparação, a analogia. Como nos lembra HPB, é a chave que nos permite abrir as portas do mistério. Assim como é acima, é abaixo. Por exemplo, as três gunas são chamadas de a cabra tricolor, ou simplesmente listadas nos Upanishads como vermelho, rajas, excesso, preto, tamas, defeito, inércia, e branco, sattva, justo meio. Curiosamente, as três cores da alquimia alusivas à luz e à energia aprisionadas na matéria. Assim também o trimurte, ou três deuses, e são associados a elas. Shiva, deus dos ascetas, tamas, Brahma, o criador do mundo, rajas, e Vishnu, o preservador, a bondade de sattva. O conceito de Purusha é traduzido como espírito, que provoca na matéria, prakriti, todas as suas transformações evolutivas. Como nos lembra a doutrina secreta, Purusha, o pensamento divino, é a condição de sujeito de existência, e prakriti, é o objeto, ou condição de suporte. Purusha é coxo, e prakriti é cego. Então, eles devem agir juntos, e eles não são nada, na vida manifestada, um sem o outro. Purusha, na realidade, significa o mesmo que o Adan Kadmon, da Kabbala. É o homem celeste, ou a pirâmide de arquétipos, ou pensamentos divinos, eternos, que tomam forma no universo que nasce, vive e morre. Budi, que em sânscrito significa luz, é a luz espiritual, o discernimento, a inteligência que permite não nos perder no labirinto da vida, e não sucumbir às suas dificuldades. É a voz interior, ou a consciência, que para além do nosso raciocínio, verdadeiro ou falso, sempre nos aponta o caminho como uma bússola, independentemente se o seguimos ou não. Se Budi é a luz divina, quem a irradia é Atma, o eu interno e último, o centro de nossa existência, além de toda a separatividade e de todas as sombras, o um apenas um, que é ao mesmo tempo a própria raiz do universo, Brahman. O discurso do Bhagavad Gita sobre o Atma é sublime. Nem o fogo, nem a água, nem as armas de metal ou o vento podem feri-lo. E está além de qualquer elogia ou crítica, de qualquer definição ou qualidade. E sobre a vida como uma corrente, que Platão chama de devir à sucessão de momentos, em cujas ondas tudo nasce, vive, se desenvolve e morre. Rio, que o budismo diz que é necessário cruzar no barco de uma mente firme e sem dúvidas, até chegar a outra margem, o nirvana. Este fluxo ou sucessão de presentes sem realidade é chamado nos Upanishads de samsara. E nesses mesmos livros é comparada a uma roda, a roda da vida. Este vasto universo é uma roda, a roda de Brahman. Nele, todas as criaturas estão sujeitas ao nascimento, morte e renascimento. Dá voltas e mais voltas e nunca se detém. Svetasvatara Upanishad As reflexões deste podcast foram retiradas do artigo Conceitos Filosóficos dos Upanishads, escrito por José Carlos Fernandes. E você pode ler este artigo na íntegra no site revistasfinge.com.br. Eu sou Paula Polone, voluntária da Nova Acrópole. O que é 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 o que Obrigado.